Fala galera do blog do Cavaco, beleza? Meu nome é Márcio Marinho, tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco dessa história do cavaquinho de 5 cordas, que muitas pessoas me perguntam, né? Afinação, entre outras coisas. Então é o seguinte, afinação, mesmo do cavaquinho, Ré, Si, Sol, Ré com Sol mais grave, mas tem pessoas que afinam em Lá pra ficar mais próximo do violão, né? Mas com Sol você ganha dois semitons a mais, né? E pra fazer aquelas condiçõesinhas, né? Valeu galera!